Nos tempos de Moisés, nem todos tinham acesso à escrita. Então, para se fixar informações importantes, costumava-se utilizar canções, já que a junção de ritmo e poesia facilitava a memorização. Após o longo discurso de despedida feito ao povo de Israel, o idoso líder decide resumir todo o assunto em uma canção, dando assim mais um recurso para que o povo não se esquecesse da aliança feita com o Senhor. Moisés escreve de maneira resumida, porém precisa, a futura história do povo de Israel. O povo que é abençoado e protegido por Deus, recebe uma terra cheia de bênçãos, mas acaba agindo de maneira desleal e, por isso, ocorre a posterior ida ao exílio por conta da quebra da aliança e o afastamento da presença de Deus. O cântico é uma tentativa de dizer ao povo qual caminho não percorrer. Depois de quatro discursos relembrando a história do povo com Deus, as leis e a aliança, Moisés, inspirado pelo Senhor, escolhe mais um recurso para fazer com que o povo permaneça nos caminhos de Deus. É muito bonito ver como Deus está interessado em salvar aquele povo que ele conhecia e sabia quão problemático era esse povo. Uma série de maldições é citada em virtude de abandono de Deus. Essas calamidades já haviam sido citadas anteriormente no capítulo 28, ao se falar sobre as maldições da quebra da aliança. Quem lê apenas essa parte da história pode se assustar com uma divindade vingativa, ciumenta, mas ao ler as demais partes da aliança e da história de Israel, o leitor pode entender que o problema não está em Deus, mas sim no povo, que é sem juízo e que é tolo, como diz o verso 28. As consequências desastrosas têm o objetivo de mostrar ao povo que esses novos deuses que eles colocaram no lugar de Javé não existem. Não podem fazer nada para ajudá-los. Esse é um alarme enorme avisando que o povo está indo na direção errada. no caminho do mal. Mas ainda assim, na letra da canção de aviso, podemos ver Deus falando que cuida dos seus, que protege os que são fiéis a Ele e que julgará as causas de maneira justa. Hoje a história de Israel está posta diante de todos nós. Podemos ver as decisões que eles tomaram e quais foram as suas consequências. que não sejamos tolos e sem juízo, assim como eles foram, para com a sua fidelidade ao verdadeiro Deus. Mais uma vez, a graça e a misericórdia de Deus está posta diante de você, diante de mim. No decorrer da Bíblia, vários avisos e sinais são dados. Você já conhece as ações cuidadoras do eterno na palavra e também você conhece o Deus que está no texto. Diante disso, qual será a sua escolha? Você vai escolher seguir a Deus? Tomara que sim. Que Deus abençoe você e a sua família e os seus negócios, o seu trabalho no dia de hoje. Amém.